Você viu que o Superman faz a barba de uma forma diferente de qualquer outro homem? Vem comigo! Fala Nerd, eu sou o Lucas Galho e você está no Galo News, e hoje nós vamos conversar sobre o Superman, ou melhor, uma peculiaridade do nosso super-herói. E antes de começar o vídeo, eu quero agradecer a você que é inscrito aqui no Galo News, e finalmente chegamos à marca de mil inscritos no canal, e demos o primeiro passo para a monetização, cara, estou muito feliz, e isso é graças a você que faz parte aqui do nosso canal. Muito obrigado mesmo! O Superman tem um apelido de homem de aço e não é por acaso, ele é um herói praticamente indestrutível, e isso também vale para sua barba e seu cabelo. Mas quando sua cabelo e barba crescem, como ele faz para cortar? Bom, primeiro você precisa saber que quando lançaram as HQs, essa informação foi totalmente ignorada. Até que os fãs levantaram essa questão. Foi então que na edição 251 da Action Comics no ano de 1959, podemos ver o Superman envelhecer de forma artificial, e com isso sua barba e cabelo ficaram enormes. O herói então tenta cortar a sua barba com uma tesoura, mas não dá muito certo. Mais tarde foi explicado que se o herói estiver na presença do Sol, que lhe dá seus poderes, tanto sua barba quanto seu cabelo não irão crescer. Para quem não sabe, o Sol é um aliado muito importante para o Superman. Diferente dos humanos, as suas células atuam como baterias solares, o tornando cada vez mais poderoso. Um pouco depois, os criadores disseram que a sua visão de calor era capaz de cortar a sua barba e seu cabelo. Nessa época, a visão de calor fazia parte da visão de raio-x. Era dito apenas visão de raio-x, na verdade. E só então, na edição de número 275 da Action Comics, foram separados. E assim, a visão de calor ficou conhecida. Isso tudo no ano de 1961. E antes de continuar o vídeo, eu tenho uma pergunta para te fazer. Você já deixou o seu like aqui? Manda o joinha para cá. E se estiver a conhecer o canal, sinta-se à vontade para se inscrever e fazer parte dessa bolha de nerds que está cada dia maior. Já no começo de 1986, tivemos o reboot do Homem de Aço. E foi revelado que o cabelo e barba do Superman cresciam normalmente como o de qualquer humano na Terra. E para ele cortar, o Homem de Aço usava sua visão de calor refletida em um pedaço de vidro. Sim, um pedaço de vidro. Com isso, começamos a ver nos desenhos animados o Superman fazendo a barba, usando a sua visão de calor refletida no espelho do banheiro após o seu banho. E claro, não se limitaram a isso. Na antiga série, Luz e Clarks, As Novas Aventuras do Superman, o nosso Homem de Aço também usava sua visão de calor para fazer a barba. E na série, podemos ver ele usando um espelho de mão simples. Mas é óbvio que eles mudariam isso. A visão de calor do Superman é muito poderosa. E como ela não derreteria um simples vidro, um simples espelho? Foi então que reformularam essa parte da história. E hoje, o Superman usa sua visão de calor refletindo ela um pedaço de metal de sua antiga espaçonave que o trouxe para a Terra quando ele era apenas um bebê. Nas HQs, ele explica que projeta um tênue feixe de visão de calor que é refletido com muita precisão para incinerar cuidadosamente os pelos expostos. Além disso, ele explica que assim como a pele de um homem normal se torna mais densa devido à rotina diária do barbeador, seu rosto também se tornou mais resistente à sua visão de calor. E a probabilidade de cortar ou queimar é mínima. Na HQ, a saga do Superman, escrita por John Byrne, podemos ver o Clark ligando uma máquina de barbear para fazer barulho enquanto ele utiliza o seu método engenhoso para fazer a sua barba. E todo esse trabalho é só para a Lois não desconfiar de nada, já que ela ainda não sabia que ele era o Superman nessa época. Comenta aí se você já sabia como o Superman fazia a barba. E novamente, eu convido você a se inscrever no canal, deixar o like, maluco, para fortalecer no vídeo. E eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Fui!